É alto por aí, não tem o que fazer, acabei de descer a saída dos noventa, temos cinquenta anos, não parei no meia-oito, deu um abafamento, dois garadas, falei não, não vou parar, vou parar lá pelo Alpino, ou só em casa mesmo. Aqui agora é sete e dez, sete e oito lá, meia-noite, meia-noite eu vou chegar em casa, passei, vou botar demorado, passei demorado, meia-noite, já mandava aí em casa, tomou banho e dormo. Não é uma pena, tu é louco, tomara que o guarda esteja liberadinho e tudo certinho, se não lascou também, acho que mara né, Santão Lão tá, vai trocar carga bem traseira, caminhando corretão, tem que chamar atenção, passa batida, tu é doido. O Márcio já mandou mensagem, falou se vai descargar amanhã ou não, eu é que não vou perguntar, né. O Márcio já mandou mensagem, eu mesmo. Eu é que não vou mandar mensagem perguntando, vai descarregado não, tu é louco. Fala meus amigos, já tamo aqui na convicta, vou descarregar o carro. Tem que descarregar tudo na mão isso aqui. Tudo na mão. O único que não é na mão é esse aqui, gente, a empilhadeira pega. Mas aqui eles lá é tudo na mão. Tu é doido. Tô com uma roda trincada e até murchou comer um pouco. E olha, trincadinho, né. Deixa eu trocar essa roda. Tu é doido. Aí vamos descarregar aqui. Vamos ver o que que... O que que vamos idear, né. O Márcio tinha falado que tinha uma carga pra descarregar aqui. Aqui lá pra... Lá pra... Lá pra... Pra São Paulo, lá onde eu carreguei isso aí. Vamos ver se vai ter. Descarregar aqui e ver o que vai descarregar. Tu é doido. Fala, meus cupicha. Ui, mãe, tá calor. Meu Deus do céu. Cê tá doido. Tem que arrumar os hidrelétricos desse caminho lá. Tô indo lá trocar a roda que tá quebrada. Peguei uma roda de ferro pra botar no lugar ali. Até conseguir outra. Aí vou lá trocar aí. Vamos ver pra onde é que nós vai depois. Aí vamos ver pra onde é que nós vá. Cê tá doido. Muita gente tá me perguntando lá. Tia. Mas o ano tá acabando. Tão perguntando se vai sair o caminhão a ninguém. Se vai sair a Bicuda. Olha. Eu vou falar uma coisa pra vocês. Eu tô... Tô bem desanimado de caminhão. De comprar caminhão. Tia. Por que tem umas coisas ali. O ano que vem não sei se vai melhorar. Se vai piorar. Sei lá. Eu ia comprar a Bicudinha se... Se o Bolsonaro continuasse, né? Tipo... Se as coisas melhorassem um pouco. Mas... Agora vamos ver. Só o ano que vem. Pra saber mesmo. Mas... Falar pra vocês. Não tô muito afim não. De comprar caminhão. Eu tô mais afim de fazer... De chegar a janeiro. Passar minha carteira pra carreta. E pegar uma carreta. Pra trabalhar. Do que... Do que comprar caminhão. E aí... Eu não... Andei pensando... Quase que não compensa. Trabalhar. Comprar caminhão. Eu sou mais trabalhado. Entregado. Entregado. O cara já se incomoda. E os caras ser patrão. E... Comparação. Vai ser bem maior. Bem maior mesmo. Se ele tá todo. E aí... Vamos ver. Tem aquele ditado que diz assim, né? O futuro... A Deus pertence, né? Se for da vontade dele... De... De... Montar o caminhão... Vou comprar. Senão também... Não tô muito afim não. Acho que eu vou passar na carteira pra carreta. E vou pegar uma carreta pra trabalhar. Vale mais a pena, quase. Você tá doido. Segundo, né? Meu Deus. Vou derreter. Vou derreter. Nossa, o arco quente ali ainda vai derreter meu pé. Ua, é doido. O arco quente ali... O arco quente ali está no arco quente. O arco quente... Estourada Ele foi lá buscar uma máquina nova Tudo certo Não sei se eu vou carregar Mas não falo nada ainda Sei lá o que foi acontecer Tem que botar um parafusinho na placa Aqui ó E o meu não deu mais boa Porque ele é Ele tem a rosca lá Ali na coisinha Só que não Perdeu a rosca Espanou Botar um parafusinho assim Aqui Com porca Pela boa Pela boa Pelo menos calor não vamos passar agora Mas Até fechar a ventarola Cê tá doido Cê tá doido Tchau